Essa ideia da volta às aulas foi pensada e amadurecida durante meses. Nós trabalhamos na perspectiva de uma volta às aulas e, para isso, fomos simulando várias possibilidades. E a possibilidade que nós encontramos maior facilidade foi no sistema híbrido. O que quer dizer isso? O ensino híbrido, ele compõe de presencial e semipresencial. Então, durante uma semana, um grupo de alunos vão para a escola e tem aula normalmente. Na outra semana, aqueles alunos ficam em casa fazendo trabalhos em umas apostilhas, que a gente chama de PET, e esses alunos, os outros, ficam na escola com aula presencial. E assim sucessivamente. Nós vamos fazendo um sistema de rodízio. Professor, vai ser obrigatório os pais mandarem os alunos para a escola ou eles vão ter a opção de continuar com os estudos somente em casa também? Não, não são obrigados. Os pais não são obrigados. Inclusive, ao montar o decreto, ao montar o protocolo sanitário, nós tivemos o cuidado de organizar um questionamento, um documento, que o pai vai assinar na escola, que o filho não é obrigado a ir para a escola. Ele vai, se ele quiser. Se ele não for para a escola, há tanto a rede municipal e a particular, e eu acredito que a estadual também deve adotar, a escola é obrigada a encaminhar o PET, que é a apostila, que foi montada no sistema home-off do ano passado, para ele fazer em casa e depois os pais levarem para serem corrigidos. Então, não corre risco do aluno que o pai optou por não mandá-lo à escola perder o ano letivo? De jeito nenhum. É opcional. Ele pode ou não mandar para a escola. Aí vai da consciência do pai. Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis de distanciamento, de higiene, com as mãos, com máscara e tudo isso, mas o aluno vai ter o material para trabalhar em casa. Com relação a essa questão da volta às aulas, nós vamos precisar de contratar professores. Deve ser do conhecimento de todos que existe uma medida judicial que impede professores com comorbidade, principalmente, eles estão autorizados a trabalhar em casa, no home office. Para isso, nós adotamos algumas medidas. Nós vamos contratar professores com base no concurso público 001-2014 e abrimos hoje, dia 27, um processo seletivo. A pessoa vai entrar lá, semed2021.com.br e vai proceder uma inscrição para um processo seletivo de contratação temporária na rede municipal. Professor Geraldo, como é que vai funcionar na classe de alfabetização? Vai funcionar também esse sistema híbrido? Porque é mais difícil para as crianças pequenininhas manter o isolamento social. Olha, todo o protocolo, tudo que foi discutido, foi discutido com a administração, com técnicos e com o comitê de contingenciamento da pandemia. Então, tem composto por médicos, por enfermeiros, por técnicos. Então, a gente estudou isso muito bem alinhado, muito bem estudado. E o entendimento do comitê, da Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde e de outros apoiadores é de que não volte às aulas na educação infantil e pré-escolar. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com eles à distância, o pré-escolar. As creches não têm volta. Depois de 20 ou 30 dias, nós vamos fazer uma avaliação. Vai ser feita uma avaliação com um comitê independente. Vai avaliar se houve ou não algum tipo de contaminação, se põe ou não em risco, para depois a gente voltar gradativamente. Porque a alfabetização é mais complexa à distância. Então, esse sistema começa a funcionar agora para o ensino médio? Não, ele vai do primeiro ano ao nono ano. E está autorizado para as escolas particulares, por exemplo, ir para o ensino médio, e as faculdades, as escolas técnicas, enfim. Até a rede estadual. Se quiser voltar, ela tem autorização, o decreto autoriza isso. Me parece que a rede estadual adotou o sistema teletrabalho, ou seja, a distância, com previsão de início em março. Mas nós antecipamos, considerando uma série de fatores que precisam ser vistos, como a questão social, a questão acadêmica dos alunos, que estão com prejuízo na defasagem muito grande. Nós avaliamos as questões econômicas, que pesam muito a paralisação das aulas. Nós avaliamos a questão didática pedagógica da criança. Pais que muitas vezes precisam trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. Mas tem todo um escopo, toda uma estrutura que foi analisada para essa volta às aulas.